Como é que joga a mesinha com um tênis desse tamanho aqui, ó? Viu aí, né? Pode apostar em mim, viu? Hoje vai ter a mesinha lá pra jogar um duelo, um contra o outro, ao vivo. Esse daí é doido, vê esse tênis aí, viu, doido? É não, não tem mesinha não, não tem mesinha não. Deixa aquele da bicha, tem a bicha da bicha, você quer? Olha aí, olha lá pra esse bicho aqui. Tira o vai de pênis. Tem também. Ah, menino. Chinezão aí, ó. O quê? O meu sapato chinês? Olha aí, mano. Para, cara. Olha aqui, deixa eu botar o play aqui, que a internet tá fechando aqui não. Vou mostrar. Meu irmão na época do Vandame, mano. Brisanete, amigo. Brisanete. Tá com a mesma roupa do Vandame, a mesma camiseta fina do Vandame. Eu já falei pra ele, pra vir pra família Brisanete, ele fica com essas internet funerais dele. Olha aí, ó. Ai, Vandame, ei. Toma, Vandame, é tudo todinho. Olha. Pergunta se a minha trava, até debaixo do túnel. Some, Vandame. Ei. Olha a camisetinha preta. É tudo, ô. Ai, Vandame, ei. Ei, ei, ei. Olha a dancinha dele. Olha aí, ó. Ai, tem que fazer essa abertura, viu? Tô, tô. Olha essa abertura aí, ó. Faz essa aberturazinha. E vai usar o vale no chão. Olha aí, olha aí, os ovos no chão. Toma. Olha isso aí, Tom. Ele faz isso aí. Ai, olha aí, olha aí, ó. Ai, o cozinho, o cozinho, o caraquinho. É, Vandame. Ei, Joe. Ai, Joe. Toma. Ó, pô. Vira no chão, olha aí, ó. É no túnel. É, mano. Mas funciona. Sentiu, não? Ei, tá sabendo já. Tá sabendo? Sabendo de quem? Weekend Ibiza. Eita, eu tô dentro. Agora nós acertamos o cachê ainda, viu? Ah, não tá. Nós acertamos o cachêzinho. Eu nem divulguei sua imagem, viu? Eu já tenho que... É, mas atenção. Eu nem divulguei, mas você vai ter que divulgar. Eu nem divulguei. E outra coisa, travou o site e tudo hoje, tá? Já tamo aí com quase 50% vendido. Graças a Deus. Os outros 50% quanto é que eu vou? É, mas... Eu aposto. Se é que eu vou negar, negar. Fala aí, porquete aí. Galera, até pedi desculpa. Faz uma boquete aí. Eu não tô podendo estressar. Faz uma boquete aí. Meu irmão mandou mensagem hoje dizendo que o site travou na parte da tarde inteira. Voltou agora, quase no final da noite. Acabou de me mandar uma parcial aqui. Tamo com quase 50% vendido. Deixa eu divulgar meu negócio, meu irmão. Enquete, boquete. Tu faz agora, se eu pedir, enquete? Enquete de quê? A boquete, agora tu faz se eu pedir? Enquete. É, enquete. 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 Weekend WS. Não tô podendo rindo, não. Tô assento. Chegamos, galera. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos. Chegamos aqui. Graças a Deus. Ei, me dá o ingresso do seu circo ali. Na hora, meu filho. Ei, o dono tá aqui atrás, nesse trem. Tá doido? Tá ficando doido? E quem é tu? Eu sou tiro hippie. Porra. Mas para com isso, atrapalha. Mas para por quê, meu amigo? Eu tô ficando achando que o circo é teu, atrapalha isso aí. Você primeiro é meu filho. Não é legal, não. Foi porque o cara não te conheceu. Eu perco credibilidade, eu perco meu... Pode parar aqui? Até todo mundo fica o circo educado, tu não deu porra nenhuma. O cara não lhe conheceu, mas ele sabe que você é do circo. Não, não, não é do circo, não. Você é do circo. Eu sou o dono do circo, não é do circo, não. Agora eu vou ser cruzado. Isso não é legal, não. Já te lembro, mas você é brincadeira besta. Tá bom, tu tem limite. Tu tem limite. Porque o cara disse que o circo era meu. Não, não, isso não é legal, não. Hã? Gente. Tá ficando puto mesmo, viu? Porque o cara disse... Oi!